Salve nação, beleza? Rinas na área e guys estamos aqui para conferir o início de gameplay de Walken Astral Blade, esse game que foi dado para nós em antecipado pela S-Digital, a quem eu agradeço bastante e vamos dar início aqui a essa gameplay, afinal de contas é um Metroidvania que eu estava aguardando há bastante tempo, já estava na minha lista de desejos há muito tempo e eles me presentearam com a Kay de presente, a quem eu agradeço mais uma vez, muito obrigado, aqui a gente vai estar jogando com tela cheia, resolução de 2560x1440, aqui o controle tudo certo, controle teclado, esse game aqui vai ser lançado para PC e para Playstation 5 até o momento, até onde eu sei, não sei se futuramente vai sair para Xbox, mas até o prezado momento é simplesmente para PC e Playstation 5, ok? Aqui o idioma eu vou deixar em português BR, que é uma maravilha, né? Só de já ter a tradução em brasileiro, vamos dizer assim, né? Português brasileiro, que é do jeito que você tem costume de falar, já é muito bom, a dublagem vai ser em inglês, vibração do controle sim, vamos deixar, né? Tá legal, tudo certo, o áudio do jogo tá bacana, eu vou deixar a dublagem um pouco mais alta, música tá legal, os efeitos tá bacana, tá tudo certinho, tudo beleza, então bora lá, vamos conferir o início de gameplay, cara, eu tô muito feliz, eu tô muito ansioso, lembrando, você que tá chegando aí agora, veio através do jogo, não esqueça de deixar o like, deixar um comentário bonitinho aí pra lá, beleza? E se caso não for inscrito, inscreva-se no canal pra dar aquele apoio, bora lá, vamos nessa. E aqui, nova aventura, esse cara aqui, beleza, normal, né? Um equilíbrio meticuloso entre uma história cativante, vou tirar o mouse aqui da frente, né? Emoção da exploração e níveis desafiadores, se você busca uma experiência de combate de tirar o fôlego, este modo certamente irá satisfazer suas necessidades. Bem, eu acho que o modo normal, pra quem não conhece o jogo, eu mesmo jogo mais Souls-like, não sou muito de jogar Metroidvania, por mais que eu goste bastante do estilo, eu vou jogar no modo normal, beleza? Então, bora lá, vamos nessa. Daniel pode adquirir, vamos lá. Mais uma vez, gente, não esqueçam de deixar o like de vocês, tá? O like de vocês ajuda e contribui demais. Cara, eu tava muito ansioso por esse jogo, sério mesmo, eu tava assim, aguardando muito pra poder jogar esse jogo, né? Tinha colocado ele na minha lista de desejos há bastante tempo. Combat Bionic Tania, de Orson Technologies, serial number OSCR 104, está solicitando falar com o comandante do comandante, para oferecer um reporte de atividade. This is Commander Dr. Herveus. Tani, você reporta diretamente para mim, so you can be more casual. How is it going? Father, I've reached the designated spot at the age of the Dark Mist Rainforest. The Carpus Energy Index here is obviously higher than normal. I can feel it. I'm getting ready to explore further his plan. Já deu pra reparar que a protagonista do jogo é a Tania. A relic of a 500-year-old city Yatcha, hidden deep in the Dark Mist Rainforest, and a royal altar in the city, I believe it could be the Carpus Energy Bursting Point. Collecting data from these energy bursting points is important for Orson Technologies to further research and optimize our use of Carpus Energy. You are my pride, dear Tani. You're the only one who can complete this quest, so don't let me down. Huh, your arms were transformed with nanomaterials when we optimized you last time, remember? The default weapon is an engineering sword, your preferred one, but you can try using different weapons later on. Alright, stay safe and remember to protect yourself. Keep in touch, Tani. Ok, guys, o gráfico do jogo é simplesmente muito bonito. Tá, é simplesmente bem bonito. E como todo Metroid, né, os botões de ataque, esquiva, pulo... Cara, tá muito bonito, velho. Mas vamos lá. Tá muito bonito. O jogo leve de se jogar, graficamente dizendo... Tá incrível, cara. Incrível. Tá, ali tem um gatinho miando. Posso pular, posso pular. Deixa eu ver um gatinho aqui. Interagir com o bichinho. Ó, gatinho. Bonitinho, bonitinho. Interagir com o gatinho. Opa. De repente pode ser um colecionável, sei lá, vai lá saber. De repente. Tá certo. Beleza, ok. Ok. Uma fruta peculiar que, ao ser consumida, aumenta o PV máximo em 5. Maravilha. Bem, já, né? Já deu pra ver que... Opa, vamos ver aqui. Vamos apertar aqui o nosso querido e amado Start pra gente poder ver, né, como é que tem aqui. Tem itens, tá, código de conduta para biônicos, dicas, um mapa, né, que é bem normal mesmo de todo Metroidvania, tem aquele mapinha pra nos ajudar. Capacidade, combos. No chão, x, x, y. No ar, x, x mais y. Legal. Bacana. Aqui temos os trajes que vão desbloqueando. Legal. E tem chave. Poxa, curti. É legal. Esse aqui ficou, cara, maneiríssimo. Beleza, aqui são os equipamentos que vamos ter. E aqui são as habilidades, né? Um exato momento em que o inimigo morrer. Morrer, pressione y. Surto de energia para absorver sua energia. Legal. Bacana. Deixa eu ver aqui. Tá. Tempo. Legal. Bacana. Vamos. Tá. Acho. Cara, o game é realmente muito bonito, velho. É até mais do que eu esperava. Atacar. Olha aí. Passar aqui bem. Passante. Posso esquivar. Cara, a movimentação é boa. O combate parece interessante. Alguns itens que eu provavelmente... ... 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 Os animais ficam expostos a níveis maiores de radiação. Interessante. A floresta tropical seria um lugar calmo e belo se não fossem esses mutantes horríveis. Interessante. Cara, bacana. Um jogo legal. Graficamente, dizendo mais uma vez, muito bonito. Lembrando você que está acompanhando aí, não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de comentar o que você está achando do game até o momento. Tomei-lhe uma lapada aqui para ficar ligeiro. Boa. Cara, eu estou curtindo muito, velho. E é que está no começo do jogo, sabe? Mas os combos do jogo é legal demais. Olha, tem um baixinho aqui. Ele não ataca abaixado. Sempre que a gente ataca, ele levanta. Eu não curto muito isso, né? Mas é um mero detalhe. Às vezes o jogo não exige que a gente ataque abaixado, né? Dois. Dois. Eu não consigo passar, não interagir nada. Então vamos vir para cá. Tá. Ainda não tenho dois pulos. Não sei se... De repente atacando, né? Dando dois ataques. Vamos ver. Quase, amigo. Quase, 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 quase... Tá afim nesse curioca aqui. Beleza. Ok. Show. Rapaz. Eu peguei uma borboleta. Aqui tem o... Grageiro. Abrir a parte lá de baixo. Ok. Mais uma borboleta mutante. E eu com o meu combo envolvente, claro. Por aqui. Peguei. Registro das descobertas iniciais do doutor Loir. Após chegar à ilha. Beleza. Vamos ver detalhe. Aqui a página do caderno do professor, né? Tá, que tá explicando algumas coisas. Se caso você quiser ler, aperte pause no vídeo, dê uma lida. Caso não, vamos continuar aí a gameplay. Beleza? Aqui eu posso pular para baixo, como já foi dito. Não esquecem, perto de um ponto de erupção de energia carpas. Porém, podem parecer frágeis, mas na verdade são bastante resistentes. Tá legal. Ok. Pra cá não tem mais nada que eu posso subir. Eu posso ir pra lá. Tá no caso, mas... Antes de eu ir pra lá, eu vou lá pra baixo. Lembra que eu abri a gaiola ali? Então vamos ver. Abri aqui a porta. Vai lá saber o que temos aqui. Olha aí. Vou pegar isso aqui. E três peças podem ser combinadas para formar um cristal escarlante. Pequenas peças de cristal podem ser escarlantes. E são inúteis sozinhas. Mas três delas podem ser untadas em um cristal completo. Maravilha. Aqui tem um bicho. Já foi. Aqui eu posso atacar. Ok. Mas aqui temos isso. Uma descrição de como a sábia. Tá legal. Beleza. Aqui tá aqui mais uma vez. Vou deixar um pouco. Qualquer coisa você aperte pause para você ler. Tá? Já é. Vou continuar aqui. Aqui tem um... Não sei não, hein, velho. Eu acho que se eu for, eu... Se eu... Imaginei. Se eu for, eu vou. Tá aqui. Fazer um breve descanso em meio às flores de capim-limão podem restaurar completamente o PV. Maravilha. É o nosso checkpoint, né? A grande maravilha do checkpoint. Aqui são as habilidades que eu posso ir colocando. Vou cair no chão, pressione e tal. Beleza. Tá? Preciso de mil. Rapaz, precisam de coisas. Mil e duzentas. Duas mil. Tá vendo aqui, ó. Mil e duzentas. Aqui é quinhentas. No exato momento em que o inimigo morre, pressione e tal. Né? Pra poder... Então vou... Esse aqui... Manter pressionado pra desbloquear. Desbloqueei. Tá ali o primeiro... Nosso primeiro troféuzinho, né? Tá aqui. Maravilha. É... Passivos. A gente tem outras coisas. Interessante. Os equipamentos. Temos que desbloquear. Os itens breves. Está aqui. Pequena peça de cristal, né? Bora. Vamos ver como que... Vai seguir mais um pouco isso daqui. Lembrando você que está chegando aí agora e ainda não é inscrito no canal. Inscreva-se. Dê aquele apoio. Dê aquela moral. E não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. Beleza? As três grandes e assustadoras marcas de garra estão gravadas na parede de pedra sólida. Minha amiga é um bicho. Beleza. Vamos por aqui. Aqui temos... Belo do elevador. Vou solucionar de volta. Deixa eu ver aqui uma coisa. A música do jogo está me agradando bastante, cara. Bem que eu não posso passar. Já deu para ver, né? Então... Vamos voltar. Vamos. A beleza do jogo também é incrível, viu, gente? Eu não sei se pela gravação vocês estão conseguindo ver, mas... Aqui no meu monitor está realmente muito bonito. A beleza. A beleza. A beleza. A beleza. Não é possível se desviar de ataques com dano em área, tá, beleza? Esse tipo de ataque costuma ser um ataque amarelo, o lance possui, tá legal, ok. Eu posso esquivar no ar também. Chegamos em alguma coisa diferente, rapaz, eu acho que seria o primeiro boss, hein? Escorpião do caos é o nome do sujeito. Então... Beleza. Ok. Beleza. Ok. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Opa, tomei o rainho Legal, tamo indo Acabaram de estourar alguns fogos de artifício aqui no bairro, então Peço desculpa se saiu do microfone, mas... Eu acho que vai pegar, não pegou, beleza, ok Satisfeitíssimo Ah, eu vou mais Dois, três, quatro... Quase... Show! Espírito livre liberado Maravilha Se esse escorpião pode ser... Não pode se mutacionar com tanta velocidade e agressividade Deve haver algum acúmulo de energia Pois é, velho Cara, legal, bacana, muito bom O jogo até agora, velho Até o exato momento É até mais do que eu esperava E tá aí E tá aí, guys, o jogo realmente muito bom Eu espero que você esteja acompanhando, esteja gostando tanto quanto eu estou gostando Mas eu vou deixando o vídeo por aqui, né Vinte e quatro minutinhos de vídeo aí Vinte e quatro, vinte e cinco minutos de vídeo Eu acho que... Já é bacana Já dá pra vocês terem uma prévia, mais ou menos Afinal de contas, amanhã estarei fazendo live Tá aí, conseguimos mais um troféu E conseguimos um pulo duplo Como vocês podem ver aí, beleza? Agradeço desde já, mais uma vez A ExDigital por ter fornecido aqui em antecipado pra gente Poder trazer aqui pra vocês Espero que vocês curtem Espero que vocês comentem Comentem, né Espero que vocês gostem também do jogo Caso você for comprar, beleza? Então é isso aí, nação Beijo no coração de vocês Amo vocês, adoro vocês Até o próximo vídeo Falou, valeu, fui Abraço Tchau, tchau, nação